E aí galera do BitNerds, beleza? Tudo joia com vocês? É o Lúcio R. Junalha com mais uma indicação de um app muito da hora na questão de previsão do tempo para você até mesmo ter uma noção se a chuva está vindo na sua direção, indo para a sua cidade, acompanhando uma animação de satélite, ok? É muito interessante, você tem noção da intensidade da chuva, que é o... E este app é o SOS Chuva, caso você não conheça. Você vai na Play Store e digita SOS Chuva, ok? É esse aqui, SOS Chuva, ele é pelo INPE e CPTEC, então ele é bem pequeno. Vou explicar como ele funciona, tá? E ele, eu praticamente eu tenho ele no celular, que me ajuda muito a entender se vai chover ou não, tá? Então ele não é um app, é um aplicativo de previsão necessariamente, tá? Ele mostra as chuvas, né? Estão ocorrendo naquele horário, tá bom? E até mesmo o deslocamento dessa chuva está tendo para a sua direção ou não. Dá para você saber, por exemplo, em outra cidade, está chuvando muito forte. Mas à medida pela animação que ele produz, você consegue perceber que essa chuva está ficando mais fraca ou não, ok? Então, instalado, vou abrir aqui o aplicativo. Então, eu vou pedir permissão de localização. Então, essa é a chuva que eu tenho no momento. Então, nesse caso, eu estou no estado de São Paulo. O radar que ele pega é da cidade de São Roque, que é próximo. Então, nota que o radar, ele cobre uma área que é a circular. Então, tudo que estiver dentro do perímetro que esse radar ele cobre, ele vai mostrar aqui. Então, ele não pega, por exemplo, Curitiba. Ele não pega aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul, Florianópolis. Para você ver os acontecimentos de chuva em tempo real, nota a chuva em tempo real, você tem que clicar aqui ou tocar aqui em Regiões. Pronto, ou com Regiões, você habilita aqui os radares que são próximos. Então, aqui, por exemplo, Santa Catarina. Eu posso ver aqui, por exemplo, em Minas, São Francisco, Salvador. Veja se tem mais aqui, Rio de Janeiro, tem vários radares no estado do Rio, no Rio Grande do Sul. Aqui, pronto. Olha que interessante. Então, aqui ele mostra, eu habilitei vários radares. Alguns estão disponíveis no momento, mas, geralmente, eles podem, já aconteceu, de eles ficarem disponíveis por algumas horas e depois ele volta novamente. Então, aqui, podemos ver que no Sul, nessa região aqui, está chovendo mais. E você tocando aqui, nesse botão, você consegue ver a intensidade. Então, quanto mais claro aqui para o azul claro, é uma garoa, depois uma chuva fraca, do amarelo ao laranja, moderado, e do vermelho claro, vermelho escuro, chuva forte. Você consegue ver aqui os milímetros. E aqui tem um outro dado, também, que é referente à refletividade, que vai da escala de 5 a 65, ok? Aqui, tem uma coisa muito interessante. Só que ele só funciona, se tiver habilitado apenas um radar. Então, nesse caso, eu vou habilitar aqui, deixo habilitado apenas o radar da minha região. Que é o mais próximo de São Paulo, que nesse caso aqui é São Roque. Pronto, então, vou voltar aqui. Se eu clicar, ou tocar, melhor dizendo, aqui nesse player, nesse botão, ele começa a fazer uma animação e você consegue ter noção, né? Apesar de hoje não estar chovendo, tem algumas regiões que pode estar apenas garoando, né? Então, você consegue ver o deslocamento dessas luz nuvens, conforme eu vou deixar mais para o fim do vídeo. É uma animação, tá bom? Então, no dia que eu estou gravando, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o céu praticamente está limpo aqui nessa região, ok? Praticamente está limpo. Então, você consegue ter noção aqui, olha que interessante também, que tem uma hora, São Paulo, São Roque, às 9h20, 9h30, 9h40, 10h, às 22h30. Então, você consegue perceber, por exemplo, das 9h30 às 22h, o quanto que são, por que direção essas nuvens estão se locomovendo e se elas vão passar próximo da sua cidade ou estão em direção à sua cidade, ok? Aqui nesses três pontos, no menu, você consegue ter uma previsão de chuva para os próximos 20. Estou aqui em Campinas e não tem. Raios, nessa região, como não está chovendo, não está tendo tempestade, não está tendo eventos de raios, entendeu? E aqui você consegue ter uma imagem de satélite também, ok? Dessa localização. Então, eu vou afastar, olha que interessante. Mas podemos ver que nessa região aqui, mais ao sul do Brasil e mais ao oeste, está tendo bastante chuva naquela região. Aqui, mas ao sul está mais tranquilo, ok? Então, é um excelente app. Eu acredito que ajuda bastante, já me ajudou bastante a ter noção do que a chuva está vindo, até mesmo para poder fugir da chuva, né? Como para quem gosta, está chegando a chuva, para refrescar, vamos ver como se essa chuva que está vindo está indo na nossa direção, ok? É isso aí, é um aplicativo muito interessante. Espero que gostem também. Agora, talvez nessa região, nessa época do tempo, não é uma época tanto de chuva, está começando a época de estiagem, mas no final do ano, eu utilizei muito esse aplicativo, beleza? Então, é isso aí. Mais uma dica do Bitneros. Deixe seu like, espero que tenha gostado, seus comentários e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho